MAURICE Boa noite. Mãe, Déia, boa noite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Já que não estamos aqui só a passeio Já que a vida, enfim, não é recreio Eu vou na bubuia Eu vou, eu vou na bubuia Eu vou, tudo navegando sem tirar os pés do chão 365 dias na missão, na bubuia Eu vou, eu vou na bubuia Eu vou Surro o rio no contrafluxo, a margem da loucura Na fé que a vida após a morte continua Eu vou na bubuia Eu vou, eu vou na bubuia Eu vou Tentou uma toada em dia de noite escura Na sequência, na cadência, na fissura Eu vou na bubuia Eu vou, suave, bebendo água na cuia Olho aberto, papo reto, o peito como pôsola Nenhum receio do lado negro da lua Que me guia na bubuia Eu vou, eu vou na bubuia Eu vou O destino é o mar onde vou me desfazer Contente a deslizar na correnteza do viver Na bubuia Na bubuia Eu vou, eu vou na bubuia Eu vou, eu vou na bubuia Eu vou Ah, 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 ah Maio Norato, Andréa Laís.